Música A TV Caju está na 16ª edição da festa do trabalhador e a gente vai falar com o idealizador dessa grande festa Tonho, qual a importância dessa festa para o trabalhador? Essa festa é importante demais para o trabalhador do Monte Alegre Eu fico feliz demais estar nessa 16ª edição com o apoio dos amigos, dos vereadores, dos secretários agora com o apoio diferenciado do nosso deputado Kleber deputado estadual do nosso município, do Rio Grande do Norte do Monte Alegre o prefeito Severino que ajudava nessa festa antes de ser prefeito e vocês que participam, o povo que vem essa brilhante festa que a gente faz aqui na rua eu fico feliz demais, emocionado com tanta gente e esse povo com tanto carinho que vem para cá para prestigiar nosso evento, para ganhar os brindes tem duas motos, tem uma garrota hoje nós temos bicicleta, temos vários prêmios temos também um prêmio que chama muita atenção que é 10 chamadas de 300 reais doação de Severino como pessoa física então é uma pessoa que tem ajudado demais a Megafral também, nós não podemos esquecer a Megafral, a diretoria do sindicato, os funcionários aquele povo que tanto está junto conosco lá naquela luta do Mãe Sindical e hoje estamos aqui, mais um ano, mostrando que a festa é sempre uma maravilha cada ano superando a nossa expectativa e eu estou muito feliz e agradeço a todos vocês muito obrigado e agora eu estou aqui com a minha amiga Lidiane do Comum Lidiane, essa festa, a brilhanta de fato, o trabalhador qual a importância desse evento aqui no município? é muito legal, né Fábio? para todos que é trabalhador, que paga o seu tricato em dia também e é um dia maravilhoso, né? para todos nós eu estou aqui participando como todos os anos espero ganhar esse ano de novo você quer levar o que para casa? o que vier está ótimo mas, portanto, a sua televisão, a geladeira está de boa demais ok, Fábio? obrigado estamos recebendo aqui o prefeito Severino Rodrigues na 16ª edição da festa do trabalhador prefeito, qual a importância dessa festa? valorizar o dia do trabalhador o homem do campo participar do evento tradicional da nossa cidade este ano, especialmente quando muitos achavam difícil em razão da dificuldade eu fui um estimulador a população ajudou as lideranças, os vereadores sindicatos todos se comprometeram para que esse evento fosse realizado e está aí o grande sucesso prestigiar o homem do campo prestigiar o trabalhador do nosso município fazemos com que nessa data não seja esquecido e nesse momento a gente possa levar uma mensagem sempre às pessoas desejar um ano realmente de muito sucesso de muita produção e de muitas conquistas para nós é gratificante participar do momento tão especial como este estamos recebendo aqui a Madalena que foi uma das contempladas da premiação da festa dos trabalhadores Madalena, qual a importância dessa festa para o trabalhador? ah, eu acho assim muito interessante ganhou o que? um liquidificador parabéns, viu Madalena? deputado, qual a importância dessa festa para o município de Monte Alegre? ah, estamos hoje aqui comemorando como você falou é uma continuidade no evento que vem sendo realizado há vários anos o evento que é tão importante que é o momento para estar homenageando aquelas pessoas que estão comentando a economia de nosso estado nosso Brasil então hoje é um dia de comemoração aquelas pessoas que dedicam cada sua atividade com tanto brilho com tanta importância para gerar essa economia gerar o desenvolvimento de nosso país então é um dia assim de comemoração que é um dia importante não só para a nossa cidade para o nosso estado mas como eu falei também é um dia importante para nós mais hoje que é um feriado nacional Maria José do bairro da Esperança está aqui Maria José está esperançosa que vai ganhar algum prêmio para hoje? é, se Deus quiser, né? o que você quer levar para casa? a moto a moto? quer sair daqui motorizada? com certeza obrigado, viu minha linda? TV Caju na festa do trabalhador o que você quer levar para casa? 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 o que você quer levar para casa?